Nessa segunda-feira, entrou em funcionamento o Restaurante Municipal Mauro Alemão, em Inoã. A iniciativa da Prefeitura de Maricá oferece refeições a preços populares à população. Um tempo de pandemia, onde a gente viveu tudo o que a gente está vivendo hoje, conseguir realizar isso, é maravilhoso, é tremendo. Quem ganha é o povo. Muito legal para mim estar participando aqui dessa inauguração, de fato, a abertura para o povo. Então, a gente conseguir construir isso com essa população é extremamente prazeroso e estar aqui hoje é um marco. Agora, com mais esse restaurante popular que botou comida barata para nós comer, só tem a agradecer. Está tudo de bom. Eu peguei eles na escola e vim para almoçar com eles. E almoço maravilhoso, não tem o que reclamar. Vermelhinho passa na ponta aqui e deixa em casa.